E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as equipes que podem surpreender na Copinha 2022, beleza? Antes de eu passar as equipes que podem surpreender na competição, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque a partir de agora vai chover conteúdo da Copinha aqui todo dia, vídeo novo com análise, dicas e palpites da competição, beleza? Então vamos lá, né? Eu já postei aqui no canal pra vocês 5 times que provavelmente estarão na final e que podem conquistar muito bem o título da Copinha, 5 principais equipes mais favoritas, né? Se você não conferiu, confere lá. Agora eu vou falar as equipes que estão abaixo delas, que são equipes assim que não tem muita tradição na Copinha, mas que esse ano pode sim fazer uma boa competição por conta dos jogadores que tem, por conta das competições também que fez. Então vamos lá, eu separei 8 times aqui pra comentar com vocês, beleza? O primeiro deles é o Botafogo. O Botafogo ficou nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 da categoria, foi eliminado pro Atlético Mineiro. Na Copa do Brasil foi vice-campeão, perdendo apenas para o Coritiba. Então o Botafogo é uma equipe a ficar de olho, ele chegou na final da Copa do Brasil Sub-20 e na quarta de final do Brasileiro Sub-20 com uma competição de pontos corridos e que no final se torna um mata-mata. Então uma das competições mais difíceis, né? E o Botafogo fez uma grande campanha, então provavelmente vamos ver o Botafogo na Copinha também chegando ali longe na competição, beleza? A outra equipe que também é do Rio de Janeiro e que pode surpreender na competição é o Vasco. O Vasco da Gama vem com uma boa base, né? Ele acabou ficando nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, como eu falei é uma competição que tem um peso muito grande por conta de ser pontos corridos e mata-mata depois. Foi eliminado do Flamengo, né? E também chegou até as quartas de final da Copa do Brasil, eliminado para o Internacional, que é uma das melhores equipes da categoria, né? Então o Vasco da Gama chegou nas quartas da Copa do Brasil e do Brasileiro e provavelmente vai chegar longe também na Copinha 2022, beleza? Outra equipe que pode surpreender nessa competição é o atual campeão da Copa do Brasil Sub-20 diante do Botafogo, que foi o Coritiba. O Coritiba provavelmente fará uma boa campanha também por avançar de fase aí, eliminando equipes como Bahia, eliminou o Atlético Mineiro, eliminou o Internacional, eliminou também o Botafogo e conseguiu conquistar o título da Copa do Brasil da categoria. Então, uma equipe para ficar de olho, beleza? Outra equipe para ficar de olho, dessa vez nordestina, é a equipe do Vitória. O Vitória que não foi o campeão baiano, o campeão baiano foi o Bahia, foi vice-campeão baiano, mas na Copa do Nordeste conseguiu fazer uma grande campanha, com 13 pontos conquistados, 72% de aproveitamento, um dos melhores ataques da competição, conseguiu na semifinal golear o CRB e avançar de fase, e depois na final vencer a revelação Fluminense do Piauí pelo 1x0, e conseguiu se sagrar como campeão da Copa do Nordeste mais uma vez. Então, o Vitória é uma equipe que está sempre levantando taça e uma equipe que tem maturidade para jogar a Copinha e fazer uma grande competição também. É a única equipe do Nordeste que eu coloquei, porque essa temporada as equipes nordestinas não estão muito bem. Depois nós temos o Atlético Mineiro, que também chegou longe ali na Copa do Brasil, foi eliminado nas quartas para o Coritiba, e também chegou às quartas, também chegou às semis do Brasileiro no Sub-20, perdendo apenas para o campeão internacional. Então, Atlético Mineiro semifinalista do Brasileiro Sub-20, quartas de final da Copa do Brasil, provavelmente vai surpreender, vai fazer uma boa campanha na Copinha também, e vai chegar longe, beleza? Outra equipe é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, um campeonato que tem um peso muito grande, ele chegou até as quartas de final, fez uma grande campanha, né? Então, acredito aí que possa surpreender nessa competição. E agora temos mais duas equipes paulistas que podem surpreender no campeonato, uma coisa que vocês precisam ficar atentos. A Copinha é realizada em São Paulo, seja na capital ou no interior. Então, as equipes que jogam, que são sede, elas têm muita vantagem, porque são acostumadas a treinar ali naqueles estádios, são acostumadas a jogar, não precisam se locomover de longe para jogar, jogam ali na sua cidade natal. Então, isso favorece muito, principalmente contra as equipes do Nordeste, que têm que viajar de ônibus, é muitos quilômetros de distância, né? Sofrem bastante, pouco dia de treinamento. Então, fiquem de olho nas equipes paulistas, que são sede, beleza? Então, as últimas duas equipes que eu queria comentar com vocês é Ferroviária e Mirassol. A Ferroviária fez uma grande campanha, tanto no Paulista Sub-20, quanto no Paulista Sub-17. Então, provavelmente, uma equipe que pode surpreender na competição. Ficar de olho aí, Ferroviária e Mirassol. Mirassol foi finalista do Paulista Sub-20, perdeu apenas para o campeão Palmeiras. Então, essas equipes aí podem chegar longe na competição. E, né, podem até talvez chegar numa final, quem sabe, né? A gente já tem ali as cinco finalistas ou cinco possíveis campeões. Depois, nós temos equipes que podem surpreender, que podem muito bem chegar às quartas, talvez até as semis, ou surpreender, quem sabe, chegar numa final, né? Mas eu acho difícil alguma dessas desbancar aquelas outras cinco. Mas, fica aí a dica. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês as equipes nordestinas que podem surpreender na competição, beleza? Se ainda não tem conta no 8bet, que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas na copinha, o link para as que ela achar está na descrição. Aproveita que tem 100% de bônus até 200 reais. E se ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram, entra aí que eu vou mandar dicas de apostas gratuitas ao vivo lá no canal, beleza? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.